Salve, salve galerinha BR, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Galera, enfim, passamos a quinta-feira, mas ainda dá tempo de você resgatar os jogos oferecidos pela Epic Games, né? Nessa semana nós temos dois jogos originais para resgate, você não precisa ter PC para resgatar, basta ter uma continha na Epic Games, e lembrando que nesse vídeo aqui nós temos também o anúncio de KV grátis e também do sorteio semanal através da roleta da sorte te oferecendo o Pix, tá? Vamos embora, vamos começar aqui falando dos jogos gratuitos da semana da Epic Games. Lembrando que jogos da Epic Games são jogos para PC, nós temos aí o Game of Thrones para você poder resgatar e nós temos também o Car Mechanic Simulator 2018, tá? Os dois jogos podem ser resgatados aí de forma gratuita até o dia 30 de junho, então aproveite, não fica de bobeira, nós temos aí mais dois títulos para você poder resgatar. E para resgatar é muito fácil, muito simples, né? Basta você ter uma continha na Epic Games, veja que eu estou devidamente logado com a minha conta, tá? Clica nos links que estão aqui embaixo na descrição, ou clica no bannerzinho aqui direto da loja, tá? Se você tem aí o launch da Epic Games instalado no seu PC, basta você executar o launch que já vai subir aí um pop-up informando para você que o game está gratuito para resgate, é só clicar nele e você resgatará, tá? Caso você queira pelo navegador, o link vai estar aqui embaixo na descrição, veja que o jogo é completamente de graça, vamos começar aqui com o Car Mechanic Simulator 2018, vai economizar R$ 37,99, basta clicar no botão de obter e esperar carregar. Nesse ponto, se você puder dar uma força aqui para o canal, beleza? E inseri minha tag de criador, que é RubensYamaPC, desta forma aqui você me ajuda, tá? Lembrando que eu não ganho dinheiro com jogos gratuitos aqui na Epic Games, eu ganho apenas uma moral, tá? E lembrando também que eu só ganho uma porcentagem caso você venha comprar algum item, algum produto aqui na Epic Games, e insira minha tag de criador, tá bom? Bom, feito isso, basta clicar aqui embaixo e fazer o pedido, né? Esperar carregar e pronto, muito obrigado, nosso primeiro jogo já foi resgatado e já está vinculado à minha conta. Galera, vale lembrar que se você está afim de ganhar vintão essa semana via Pix, tá? E se você está afim também de ganhar uma KV, novamente estamos fazendo sorteio lá no meu Discord, tá? O link vai estar aqui embaixo na descrição, o próximo sorteio aí vai ser no dia 26 de junho, e nós iremos sortear uma KV, e através da Roleta da Sorte via Pix iremos sortear R$ 20,00. Então, se você está afim de ganhar um lanche de graça, né? Vintão, dá para você comer um belo lanche, beleza? Dependendo da sua região, é lógico, né? Bom, está aí as opções, tá? Se você quiser participar, entra no nosso Discord, vai na guia sorteios, e lá você tem aí certinho tudo o que você precisa fazer para você poder participar, tá? Então, sempre que tiver alguma coisa nesse sentido, eu vou avisar vocês. Então, participe aí, entra no meu Discord, vai na guia sorteios, e se inscreva lá para você poder concorrer a uma KV e vintão via Pix, tá bom? Bom, continuando aqui os jogos gratuitos, né? Agora, vamos resgatar aí o Game of Thrones também de graça, né? Clica no bannerzinho, você vai economizar R$ 37,99, um belo valor para você economizar, né? Bom, só clicar aqui em obter, espera carregar. Muito bem, é só clicar aqui embaixo e fazer o pedido. Não tem local para inserir tag de criador. Mais uma etapa, deixa eu ver aqui como eu vou provar que eu sou humano, né? Por favor, clica na imagem que contém barco. Tá ok, barco, 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 barco. E próximo? Ai, barco, 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 trem, trem. Verificar. Pronto, esperar carregar. Muito obrigado, os dois jogos foram adicionados à minha conta, né? E também a minha biblioteca, eu posso excluir. Veja que aqui está dizendo, ó, na biblioteca. E outro jogo que nós adquirimos também na biblioteca. Agora, se eu quiser jogar esses dois jogos, eu tenho que fazer o download aí do launch da Epic Games. Aí basta eu clicar aqui em cima, ó, nesse cantinho. Bem aqui em cima, tá? E baixar aí o launch da Epic Games, instalar no meu PC. E através dele eu posso instalar e excluir qualquer um dos dois jogos do meu PC. E jogar a hora que eu quiser. Eu não sou obrigado a instalar nenhum launch, apenas eu sou obrigado a resgatar o jogo e vincular a minha conta. Assim eu vou acumulando ali os meus títulos, tá? Lembre-se, você tem que adquirir esses dois jogos até o dia 30 de junho. E os links estarão aqui embaixo na descrição, tá? E só pra lembrar vocês novamente aí, não esqueçam que tem sorteio aí no dia 26, tá? Sorteio de KV e Vintão via Pix através do Discord. O link está aqui embaixo na descrição, beleza? Bom, galera, o vídeo é esse. Vou ficando por aqui, um grande forte abraço a todos e até a próxima. Valeu!